Então a gente está com as inscrições abertas até o dia 14 do 10, com o envio de formulário de inscrição junto ao edital até essa data, onde nesse formulário é basicamente uma estrutura do negócio, a estrutura da visão, da problemática que o empreendedor está tentando resolver, da solução e o time que compõe essa solução para esse problema real de mercado. Nós somos uma incubadora tecnológica, então, um ambiente de inovação multissetorial, mas porém a gente não tem uma vocação específica para alguma vertical de negócio específica. Então com isso a gente consegue abranger áreas de negócios diferentes, porém elas precisam ter base tecnológica e ou um modelo inovador agregado a essa ideia, a esse negócio que os empreendedores estão propondo para a gente. Então essas duas premissas básicas, a inovação e a base tecnológica, elas precisam conter no modelo de negócio, independente da área que eles vão estar atuando. A gente vem entendendo e analisando o cenário, hoje em dia a questão do espaço físico para um negócio de inovação, de base tecnológica, ele já não é um pré-requisito. A pandemia veio para nos provar isso aí. Então o que antes nós tínhamos de um valor agregado bastante grande, que é o espaço físico, hoje na verdade já não é tanto. Então a gente preza mais justamente pelas assessorias que nós temos aqui, que nós prestamos a esses projetos incubados. São assessorias nas áreas jurídica, contábil, administrativa, de RH também. E mais, além do acesso ao mercado, o acesso à nossa rede de mentores. Nós temos uma rede de mais de 20 mentores aqui, com expertise de negócio diferente, com bagagens de mercado diferente, onde a gente tenta conectar a experiência de quem já empreende há bastante tempo com a vontade, com realmente o sangue nos olhos de quem está começando a empreender agora. Obrigado.